Ok? Sueli e Lucas, o tá em cima fixado aí, é só você entrar lá e se inscrever. Ele está influenciando pessoas que promoveram as festas do oitavo dia. Oitavo dia! Ele está influenciando muitas pessoas e os corvos querem dar ele o curso de canário, mas tem muita dificuldade, porque a Glória o defende com unhas e dentes, junto com os macacos negros. Notícias do Viking. Os corvos avisaram que acabou a brincadeira, o carinho e o tempo para que o Viking demonstrasse o seu amor, abrindo o seu coração voluntariamente. E agora vai começar aí um tratamento de massagem vikiniana! Um tratamento de massagem vikiniana exclusiva para o Viking. É, irmão! Muita conversa, muitos carinhos, muitos afagos, é! Uma situação totalmente nova e carinhosa está sendo empregada aí ao Viking para que ele se sinta mais confortável e abra o seu coração, irmão! Notícias de Corvo! Até agora, irmão, o Viking não errou absolutamente nada do que disse, porque os corvos têm ido atrás de todos os endereços de cachos de banana que o Viking tem dado e todas as bananeiras aonde os corvos têm ido têm encontrado os cachos de banana e as bananas madurinhas prontas para serem comidas e bem docinhas. Eles estão felizes até agora com os endereços que o Viking tem dado nos cachos de banana para que eles possam trazer para as casas corvísticas e ali serem apreciados, comidos, né? Aí, da maneira adequada. Mas os corvos querem saber quem plantou os pés de banana. Os corvos querem saber quem idealizou a plantação dos pés de banana. Qual era o motivo para fazer, Thalita? Deus te abençoe. Qual era o motivo? Qual foi o motivo da plantação dos pés de banana que o Viking está aí mostrando para os corvos? E os corvos têm se deliciado no meio dos bananais com bananas maduras, frescas e disponíveis para todos, desde que saibam onde elas estão, é claro. Agora, os corvos querem o mentor e o cabeça da plantação de banana. Quem pensou em tudo isso e qual era o objetivo? E para isso, eles vão, então, providenciar para o Viking um massagista, né? Com massagens aí cotidianas e diárias, com muita conversa carinhosa, com muita querideza, muito chá de durex, quem sabe, né? O Viking passe a tomar para que possa, então, estar aí falando tudo aquilo que precisa ser dita. Quem é que lembra aqui da notícia que o pastor deu para você, que os corvos todos voaram para fazer uma dieta simplesmente de acarajeia? Quem lembra que o pastor falou isso aí ontem, esses dias eu tenho falado, irmão? Quem é que lembra? Eu quero falar do acarajeia, eu quero falar da dieta do acarajeia. Quem é que lembra quando o pastor disse que os corvos tinham voado para a terra do acarajeia e levaram um kit pé junto, né, para um rato, para um rato, um kit pé junto para um rato, lá na terra do acarajeia, quem é que lembra que o pastor falou? Há desdobramentos disso. Segundo os corvos, o cara era como uma medusa. O rato, à medida que se cortou a sua cabeça, apareceram várias outras. E os corvos estão rindo à toa, porque nunca ficaram tão felizes com os presentes que encontraram na casa do corvo. Segundo os corvos, na casa do rato, perdão. Segundo os ratos, os corvos que foram comer acarajeia, vieram de várias regiões de Narnia diferentes e chegaram a outras coisas em função da variedade da gastronomia da casa do cara. Tinha muita comida para corvo lá e os corvos se esbanjaram na casa do rato, comedor de acarajeia. Agora senta, eu quero saber se você está sentado, porque essa vai ser de derrubar você da cadeira. Toma mais um chá de durex do fantasma aí, por favor. Toma aí, mais um chá de durex do fantasma. O cara do acarajeia foi dado pelo rato da faca. O rato da faca não para de cantar. O rato da faca está cantando músicas em vários tons. E um dos primeiros tons que ele deu foi o cara do acarajeia. Isso é notícia de macaco branco que eu estou te dando. Isso aqui você não vai ver em lugar nenhum. Porque o macaco branco só conversa com o fantasma. Exclusivo para o desdobramento. Exclusivo para o desdobramento. Macacos brancos nos veem. Nos veem e nos ouvem. Esse cara, eu vou chamar ele de rato do acaraje, ele tinha muito queijo. Muito queijo. Ele praticamente tinha uma fábrica de queijo. E ele distribuísse queijo para muitos ratos. E o rato da faca trabalhou para o rato do acaraje durante algum tempo. E o rato do acaraje mandava o queijo para o rato da faca. Olha que loucura isso, irmão. Isso é só com chá de durex. É só no mundo espiritual. É só na terra do faz de conta, da mentirada, que você pode ouvir uma coisa dessa. Entendeu? Só. Não tem outro meio. Entendeu? O rato da faca contou que o rato do acaraje era seu patrão. E que mandava o queijo que ele precisava para roer. É eita em cima de eita o que eu estou te contando. Eita em cima de eita. Era um rato que distribuía queijo para outros ratos. E esses ratos faziam parte de um grupo. Todos eram do mesmo time. Grupo de amigos. Conhecidos pela mesma sigla. Quando os corvos chegaram nessa ratolândia, encontraram lá muitos presentes que foram deixados para eles. E esses presentes tinham etiquetas com nomes e endereços de Nárnia. De ratos muito importantes. De ratos muito importantes no mundo de Nárnia. Muito. Os corvos nem acreditaram na falta quantidade de presentes que tinha lá na ratolândia do rato do acarajé. Muito grande. Os ratos estão assim estupefados, irmão. Ok? Estupefados. Essa conversa é de um macaco branco dos galhos mais de baixo. E você acha que não estão fazendo nada. Mas estão. Mas estão. E muito. Empenhados. O rato da faca tá dando todo mundo. Todo mundo, irmão. Ele não para de falar. Todo mundo. não para de falar. A coisa só não estourou ainda porque os ratos têm veias em todos os lugares. em todos os lugares. Só ainda não estourou todo esse negócio do rato da faca por causa de movimentos nas políticas narnianas. Tem muita muitos animais poderosos envolvidos ratos muito grandes. Muito grandes envolvidos com o rato da faca. Muita coisa. Você nem sonha. A gente só descobriu por enquanto, né? A gente já sabia aí as pessoas que estavam na ponta da lança. mas agora estão surgindo outros. Inclusive que os ratos achacaram achacaram gente grande pra pegar queijo muito queijo pra recompensar o rato da faca. Muita gente que quando você escutar o nome você vai cair pra trás. Já foram encontrados. Já foram. Os corvos já 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 tá coisa tá muito mais na frente do que imagina do que você imagina aí. E vou dizer mais pra você em breve vai estrear no cinema um filme. Um filme. Eu vou te contar o nome do filme. O título do filme vai ser O Brasil Paralelo. E vou contar mais pra você. Eu tô te contando aí. Você vai cair pra trás quando você ver esse filme. É de verdade. Estão filmando. E já tá muito adiantado. O nome do filme. Se liga. O Brasil Paralelo. Obrigado, Paulo. filmando tudo. Tudo, tudo, tudo. Vai explodir. Vai ser divulgado por todo lado esse filme. Tudo que tá rolando nos bastidores. Tudo. Esse é o nome do filme. Ok? Já tá sendo filmado. É literal isso que eu tô te falando. Entendeu? Literal, irmão. Já tá adiantado. Já passou da metade já o filme. Tá sendo gravado, filmado. Um grande documentário. Quando sair o troço aí, irmão. Vai expor tudo. Lá fora. Tudo. Tem a notícia que você nem sonha, né? Essa do filme você nem sonhava, né? acha que tá todo mundo dormindo de touca. É isso que você acha, né? É isso que você acha. O rato do acarajé está pagando, estava pagando refeições para os amigos do rato da faca há muito tempo. muito tempo. Muito tempo, tá? Muito tempo fazendo isso aí desenrolado. não esquece, né? você que está no YouTube de curtir aí o nosso programa se inscrever no canal se ainda não se inscreveu. Se inscreva, participe. Ok, irmão? Participe. Né? porque amanhã a gente fala mais. Não esquece que hoje tem oração oito horas da noite. Estou esperando vocês aí. Tá? Se você quiser, está precisando de oração para a tua família, para a tua vida, crer nisso, né? Gostaria de participar. Você é meu convidado hoje aqui nos mesmos canais. Vamos ver a enquete? Alex, cadê o resultado da enquete? Vamos dar o resultado da enquete e ir para a gente ir embora. Vamos dar o resultado da enquete aí na pesquisa sobre a Prefeitura de São Paulo. Uma enquete aí com 60 mil pessoas na live. Não sei quantos votaram. Né? Tem mais de 60 mil porque tem as outras páginas aí onde está rolando, mas aqui a gente bateu 60 mil. Eu quero dar o resultado da enquete aí, Alex. Cadê você? Já vai trazer aí em concluída 26 mil votos 26 mil votos 96% das pessoas dizendo que votam no Salles. Deputado Salles, segundo nossa pesquisa aqui, com 26 mil pessoas que votaram 26 mil pessoas que votaram tá? 94% da sua atenção partido PL presidente Jair Bolsonaro 96% das pessoas que responderam à enquete não vai ver uma enquete dessa em lugar nenhum com 26 mil pessoas em menos de 10 minutos que votaram que vão votar no Salles se ele for candidato a prefeito de São Paulo. Eu acho que aparece aí uma nova força pra todo mundo de São Paulo, né? Eu sei que as nossas enquetes estão se vindo de base pra conversas políticas em muitos lugares eu já sei disso né? Já tô ouvindo aí é... então tá aí o resultado pra vocês 96% das pessoas querem Salles candidato a prefeito de São Paulo votariam nele num horizonte de 26 mil pessoas entrevistadas ok? Um abraço pra todo mundo Deus abençoe vocês amanhã se Jesus não voltar e Deus permitir cá estaremos novamente Deus abençoe vocês tchau Deus abençoe vocês e Deus abençoe vocês e Deus abençoe vocês